Pode ouvir de novo, pode ouvir de novo, olha lá, olha o sorriso, olha o sorriso, o sorriso dele, olha lá, o dela é igual, quer ver, por enquanto ela tá fechada, olha lá, agora olha o sorriso, é igual, igualzinho, é irmão e irmã, agora, quer ver, ele fica dando toque pra ela entrar, ela não entra, daí ela faz assim com a mão, quer ver? Entra a senhora da banca, olha lá, agora ela deu dois toques, e entra errado, quer ver? Imaginar alguma coisa, não sei, o criador, o bem, uma flor, a você, É muito ruim Esquecer a letra Antes dele começar, ele fica sério, olha lá, quer ver, vai tá sério Agora que vai afinar, quer ver? É uma perdias! 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 Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! A minha capa do baçã, eu vou voar! Ai, ai, ai! Olha! O Jair Rodrigues!